O foco hoje da nossa apresentação é o franchise dentro desse novo regramento do CPC. Mas nós pensamos que seria importante, antes de entrar nessa seara, que pudéssemos falar um pouco desse instituto, que ainda é desconhecido de alguns colegas. Eu fico bastante satisfeita de ver o número de colegas participando, para que possam entender um pouco melhor esse instituto. E, muitas vezes, quando nós estamos tratando e representando partes, possamos ter uma conversa um pouco mais direcionada, que tenha um relacionamento bastante claro com o que se propõe no franchise. Então, essa é a ideia da minha apresentação, extremamente breve, apresentar algumas questões de ordem jurídica do franchise, e não de ordem comercial. Então, começando, a lei que regulamenta essa relação de franquia entre as partes é a 8.955 de 1994. Antes mesmo de falar dos princípios, eu vou para a lei fazendo algumas ponderações. É uma lei extremamente enxuta. Hoje existe um projeto para que ela possa ser modificada. Uma lei de 11 artigos, o quinto vetado. E, muitas vezes, as pessoas me dizem, Ah, mas essa situação está na lei. Não, não está na lei. Eu costumo dizer que ela é uma lei de estrutura. O artigo 3º da lei, com seus 15 incisos, demonstra como é a elaboração desses documentos, dos instrumentos jurídicos que vão balizar a relação entre as partes. Então, não está exatamente na lei. Todas as obrigações vão estar pontuadas no contrato de franquia. Mas, obviamente, a gente tem aí como pano de fundo dos princípios gerais, boa-fé, ética social e função social do contrato, eu tenho a lealdade, eu tenho a ética. E tratantes de franchise é um diferencial absolutamente significativo. Porque eu tenho duas partes, sendo que uma é a detentora da marca, da tecnologia e do know-how, e a outra tem o fundo de comércio, o estabelecimento comercial como de sua propriedade. Então, quando se fala em franquia, o meu negócio não tem espaço, é o nosso negócio, onde tem a junção de interesses da franqueadora e do franqueado. Quando se fala especificamente da função social do contrato, que as partes devem conjuntamente, mutuamente, buscar a execução do contrato, faz toda a diferença, ter muito claro essa lealdade, essa ética, porque hoje, um negócio em franquia, que, por ventura, o franqueador não deu o suporte necessário e esse negócio não prosperou, ou eu tenho um litígio, ou eu tenho uma discussão, as duas partes vão perder. Muitas vezes, uma marca numa cidade, quando não prospera, ou se tem um litígio, ou tem qualquer problema, aquela marca deve esperar o tempo de maturação do mercado para voltar a ter representatividade. Então, nesse negócio, não é só o franqueado que perde. Olha, perdi todo o meu valor de investimento. Perdeu-se também o franqueador, que deixou de auferir todos os seus ganhos com aquela representação, e também teve comprometimentos da sua marca, a depender da performance e da ocorrência, dentro daquela cidade. Por isso que, quando a gente fala da lei, se fala de transparência, porque é um contrato que as partes vão ter relacionamento, não uma prestação de serviço, eu contratei, fechou e vou embora. Na verdade, ela se relaciona o tempo inteiro. A partir do momento que a franqueadora deixou de cumprir o seu papel, o franqueado se vê sozinho na gestão desse negócio, ele começa a criar, ele começa a fazer baseado em experiências pessoais, em premissas pessoais, e perde-se o foco, e modifica-se o DNA dessa empresa. Então, transparência, e está totalmente ligado com os três princípios, quando se fala de lealdade ética, é condição sine qua non para que a gente tenha um relacionamento muito saudável dentro de franquia. Informações verídicas. A lei no seu artigo 7º diz que, se o franqueador divulgar qualquer informação falsa, e essa é a expressão literal, informação falsa, em sua circular de oferta, aplica-se a mesma penalidade do parágrafo único do artigo 4º. Depois a gente vai até discutir um pouquinho esse parágrafo, mas o que diz? Que se tiver uma informação falsa nesse documento que a gente vai explicar um pouco melhor agora, circular de oferta, se tiver alguma informação que não seja verídica, pode-se arguir anulabilidade desse contrato, e todas as importâncias pagas, inclusive a terceiros, indicados ou não pelo franqueador, mas que foram contratados, objetivando-se a constituição daquela franquia, devem ser restituídas restituídas e corrigidas, a lei fala em juros de poupança, mas perdas e danos. Quando eu falo das informações falsas, então vou aplicar, posso falar de anulação desse contrato, posso pedir os valores que forem investidos, que eles sejam restituídos, mas ainda lá no 7º diz que, sem prejuízo das sanções penais cabíveis serem aplicadas. Alguém pode me perguntar, mas, Tânia, o que é uma informação falsa? Lá no artigo, vocês vão perceber que na próxima slide, eu falo que a estruturação de uma circular de oferta toma como base o artigo 3º da lei, que tem 15 incisos, e se fala da estruturação do documento. Artigo 3º, inciso 7º, diz que deve ser claro na circular de oferta, esse documento de apresentação da franquia, o valor de investimento. Esse valor de investimento pode ter uma distorção, que gira em torno de uns 20%, nada mais, 25%, nada mais do que isso. Então, se lá na planilha tiver, olha, o franqueado vai investir 350 mil reais para montar a sua franquia. No final das contas, ele acaba gastando 500 mil reais. Obviamente, aí tinha uma informação de cunho comercial, que é muito mais audível se falar em 350, e alguém pode pensar, não, esse capital eu disponho, do que 500, 600 mil reais. E se essa informação não proceder, essa franquia já entra absolutamente descompensada. Porque todo o valor que se pensou de capital de giro, gasta-se na montagem, e aí eu acabo já tendo uma situação de início de franquia muito comprometido. Essa é uma informação falsa. Então, lá no final, o franqueado gastou 500 mil reais, sendo que a sua planilha de investimento fazia uma previsão de 350, nesse momento, e ele não dispõe de capital para gerir esse negócio, ele pode arguir a anulabilidade do contrato? Sim. Pode pedir a devolução de todos os valores? Sim. E aí começa-se o litígio. Não é tão simples, os colegas sabem que uma coisa é o direito, outra coisa é a aplicabilidade. Então, em que momento ele vai ajuizar uma ação para anular esse contrato? Em que momento ele vai ter essa devolução? Em quanto tempo isso vai acontecer? A novidade que o doutor vai abordar do código, em respeito a situações litigiosas, vocês vão ver que é um grande ganho quando se fala de franquia. Então, quando a gente ali fala de informações verídicas e a obrigatoriedade, porque expressamente existe uma sanção na lei, no artigo 7º, sobre essas informações que não sejam verídicas. Como eu disse a vocês, impõe, e essa é para alguns colegas que não atuam, essa é a novidade, nós sempre pensamos quando vamos redigir um documento para balizar uma relação, é comum, nós já ouvimos falar, e se fala muito de pré-contrato, se fala de contrato, mas um diferencial no Instituto Franquia é a elaboração de um documento chamado Circular de Oferta de Franquias. Já volto a falar, só para a gente resumir um pouco, quando então eu falo de franquia, eu estou falando de quatro institutos jurídicos. A licença de uso de uma marca, só quem pode franquear essa marca é o detentor, se por ventura quem está elaborando, assinando um contrato de franquia, não for o proprietário, o dono, entre aspas, dessa marca, esse contrato é nulo de pleno direito. Isso é muito comum acontecer, o empresário, ele tinha um restaurante, registrou essa marca em nome de seu restaurante. O objeto de uma empresa franqueadora é absolutamente diferente do objeto do contrato do proprietário do restaurante. Quando acontecem situações dessa natureza, como é que é resolvido? Então, a empresa jurídica que é dona desse restaurante, que faz a gestão desse restaurante, se é dono da marca, obrigatoriamente, ou vai fazer a cessão de direitos de uso dessa marca para a franqueadora, ou vai fazer um contrato de licenciamento. O importante é a gente deixar registrado aqui que a situação de licença de uso de marco. Uma empresa franqueadora só pode fazer o licença se ela tiver a cessão ou tiver permissão da empresa verdadeiramente dona desse sistema de franquias. Dessa marca, desculpa. Segundo Instituto, Transferência de Tecnologia e Know-how. E aqui é a grande particularidade. Eu tenho alguém que tem um negócio, percebeu que esse negócio é rentável, é viável, e ele quer multiplicar. Como a gente diz, a grande vedete é expansão de uma marca ou da gestão de um negócio com força de trabalho e dinheiro de terceiro. É o que é o grande diferencial, porque alguém que vai montar suas filiais tem que ter capital, força de trabalho, funcionários, e administrar toda essa situação. Então eu tenho lá 50 lojas, eu tenho 50 funcionários para administrar, tenho as questões trabalhistas desse grupo todo. Quando eu falo de franquia, cada empresário que é um franqueado, então tem a concessão do uso daquela marca, esse franqueado vai gerir o seu negócio administrando todas as particularidades, seja de ordem tributária, trabalhista, consumirista numa primeira esfera, porque no que diz respeito, só fazendo um parênteses, a relação consumirista pode ter reflexo para a franqueadora, mas inicialmente ele é que cuida da administração da relação consumirista. Transferência de know-how é absolutamente abstrato falar de transferência de know-how, é intangível, como é que se mensura quanto de know-how se transferiu? Hoje, a lei não estabelece a obrigatoriedade da entrega de manuais ou do oferecimento de treinamento, a lei simplesmente estabelece que a franqueadora em seus documentos, em seus instrumentos jurídicos, circular de oferta e contrato de franquia, defina claramente quais os serviços ela vai oferecer? Então, ela oferece manuais? Sim, ela oferece treinamentos, consultoria de campo, tudo isso vai estar registrado e pontuado no contrato de franquia. Mas, de qualquer maneira, hoje as redes maduras e que já têm, que são parrudas, obviamente todas elas, dispõem dos manuais e fazem oferta desses manuais em razão de ter mais certeza que o sistema de gestão será operado sob um único padrão, sob um único sistema. E, obviamente, também é a maneira de tangibilizar essa transferência de know-how. Eu saio desse universo abstrato, intangível e passo a ser concreto. Muitas vezes em situações que, lamentavelmente, a gente vai discutir através do judiciário, mesmo através da arbitragem, a prova cabal dessa transferência de know-how, muitas vezes, é demonstrar para o juiz ou para o árbitro que o know-how foi disponibilizado uma vez que foi entregue os manuais. Eles realmente são a base, inclusive, para a prestação de serviço, seja de consultoria de campo, seja de treinamentos. Parte-se de onde? Dos manuais. Então, é sempre recomendável, apesar da lei não estabelecer essa obrigatoriedade, que se faça oferta desses manuais, porque é como a gente consegue falar de forma mais concreta da transferência desse know-how. fornecimento de produtos, isso é básico, ou a franqueadora, ou uma empresa coligada a ela, faz obrigatoriamente fornecimento de produtos, garantindo a padronização, seja da qualidade ou da disponibilidade do produto. Quando a gente fala muito em varejo, todas as lojas, se vocês pegarem, vamos pegar um exemplo de franquia que já é muito reconhecida no nosso país, o Boticário, você não entra numa loja do Boticário que não encontre um produto regional. Existe um único fornecedor e existe a padronização absoluta. Inclusive, é uma rede que consegue uma padronização que em muitas ainda não é possível dos valores. Você fizer uma compra de um produto do Boticário aqui na Liberdade e lá em Fortaleza vai ter o mesmo valor, independente da localização. E até por que isso é possível? Porque a marca atingiu uma notoriedade, o produto adquiriu um respeito perante o público consumidor, que o valor já não é mais questionável. Já não é mais preciso a regionalização de valores a fim de ter sucesso e ter rentabilidade das suas lojas. E o último instituto é a assessoria permanente, que é o grande diferencial. Algumas pessoas perguntam, mas Tânia, qual a diferença de um contrato de licença de uso de marca e um contrato de franquia? A assessoria permanente. É o tempo inteiro a franqueadora prestando suporte. Um suporte que tem que desmistificar um pouco, que inicialmente as pessoas pensam, bom, suporte é feito quando os profissionais da franqueadora vão para a sede do franqueado. Não é isso. Na verdade, o suporte é quando lança-se uma campanha, quando desenvolve-se um produto, quando faz um atendimento telefônico, quando responde um e-mail, quando faz uma reunião, ainda que por Skype, ou qualquer outro meio eletrônico. Tudo isso é suporte. Então, muitas vezes, eu recebo pessoas no escritório dizendo o seguinte, olha, eu quero rescindir meu contrato de franquia, porque a franqueadora não me dá suporte. E aí, no decorrer da consulta, a gente vai fazendo perguntas, e observa-se que aquilo que ele está dizendo, que não recebe suporte, ele não tem recebido consultoria de campo. Obviamente, existe uma infração, se no contrato de franquia, e alguns são bastante ousados, porque eles estabelecem, inclusive, a periodicidade dessas visitas, o que eu acho bastante temerário, porque, eventualmente, com o crescimento, se você não consegue mais visitá-los uma vez por mês, como eu já analisei contratos que assumiam esse compromisso, obviamente, o descumprimento contratual vai ser muito mais rápido de acontecer, porque eu não vou ter condições de uma vez por mês mandar um profissional. As empresas não crescem nessa mesma velocidade da sua equipe de suporte. Hoje, um consultor, em média, das franquias, tem umas 35 unidades para cuidar. Essa é a média. E, realmente, é um número bastante significativo. Então, desmistificando um pouco que essa assessoria, e muitos colegas também, que não atuam no franchise, quando vão representar um franqueado, diz para mim, doutora, nunca mais o seu franqueador, os profissionais da franqueadora que a doutora represente, esteve presente na franquia do meu cliente. Não necessariamente para oferecer esse suporte, precisa ter alguém em campo na unidade. Tudo bem até aqui? Perguntas? Outra grande confusão falando de franquia é a relação de franquia estabelecida por um contrato padrão ou um contrato de adesão? Franquia não é contrato de adesão. Ah, mas é um contrato paritário? As partes podem negociar as condições e pode-se fazer as adequações desses contratos de acordo com a realidade de cada um? Não, porque contrato de franquia está aqui, é um contrato padrão, onde o regramento é idêntico para todos os franqueados, exceto se na minha circular de oferta eu tiver um parâmetro absolutamente objetivo que me permita fazer diferença de uma franquia para a outra. Um exemplo disso seria a cobrança de royalties. Então, quando eu tenho assessoria permanente, a franqueadora, de alguma maneira, ela deve ser remunerada. A gente fala de remuneração direta, direta e indireta. A direta é o pagamento de royalties, porque eu uso uma marca e eu tenho assessoria dessa franqueadora, portanto, eu vou fazer o pagamento dos royalties. Quando a gente fala de diferenças, eu poderia, por exemplo, ter uma diferença de pagamento de royalties? Poderia, se eu tiver um critério objetivo. cidades até 200 mil habitantes irão pagar 6% de royalties sobre o faturamento. Acima de 200, a partir de 201 mil habitantes, o percentual passa a ser 8%. Pode? Pode. Porque houve um estudo de mercado na circular de oferta, que nós já entramos e explicamos daqui a pouquinho como é que funciona. Tem essa regra muito clara, então é possível que todos saibam quem está em uma cidade com até 200 mil habitantes vai fazer a sua contribuição em 6%. E normalmente a remuneração da franqueadora nessa diferenciação tem sempre que está relacionado com algum ponto nunca de ordem subjetiva, mas sempre de ordem objetiva. Eu dei um exemplo, poderia ter tantos outros aí. O contrato de adesão é que as partes não mexem, não podem mudar, mas aí as pessoas dizem então, Tânia, o contrato de franquia também não se muda. Não, não se muda, mas tem-se a chance de, qual é o objetivo dessa circular de oferta? É apresentar o business e todas as regras contratuais e todas as obrigações das partes. E a partir do momento dessa avaliação, eu posso simplesmente decidir por outra rede. Vou dar um exemplo para vocês que eu passei a semana passada. O advogado veio com uma série de anotações, um contrato, e vou mencionar a Marta para que vocês possam entender o comentário, que eu vou fazer, e é de uma franquia especializada para mulheres, a Contors, e ele fez lá mais de 80 apontamentos que ele pedia as alterações. Disse que não era possível e fui rebatendo cada uma delas, e fizemos uma reunião muito longa, discutindo cada uma delas. Ele disse, mas então não tem possibilidade de mudar nada? Então meu cliente é obrigado a engolir, goela baixo, esse contrato? Não, ele não é nem obrigado a ingressar nessa rede. Não, mas ele tem interesse de atuar em academia para mulheres porque é um nicho interessante. Existem outras marcas, há exemplo da Curves, é também uma academia para mulheres, ele pode avaliar o contrato e se entender que as condições comerciais e contratuais são mais palatáveis, então ele pode fazer essa opção. Está chegando uma nova academia no Brasil. Então ele não tem obrigatoriedade, eu posso mudar, a gente tem um contrato com a Sabesp, a gente muda as regras do contrato? Eu tenho opção de não usar a Sabesp, serviços da Sabesp hoje? Mas eu tenho opção de se as regras daquela empresa franqueadora não me atenderem aos meus anseios ou eu entendê-las como abusiva, que isso também é uma outra questão bastante emblemática desse segmento, as pessoas dizem, olha, esse contrato de franquia é leonino, só gera obrigações para o franqueado. Não, exatamente. Então vou dar um exemplo para vocês. O contrato de franqueado é obrigado a entregar relatórios. Olha quantas obrigações. Bom, se ele é obrigado a entregar relatórios que servirão como base para avaliação daquela franquia, tem uma obrigação ainda que indireta da franqueadora de fazer análise desses relatórios. Então ele é obrigado a participar de treinamentos. Sim, mas então existe a obrigatoriedade da franqueadora preocupando-se com a performance daquela franquia, daquela região, preparar esses treinamentos, elencar os temas relevantes, verificar as necessidades da sua rede a fim de assisti-los e de ajudá-los. Então quando eu me deparo com colegas dizendo, esse contrato é leonino, só gera obrigações. Bom, se é leonino, pode pedir para o seu cliente assinar, porque depois a aplicabilidade vai ser questionável. E dois, ele não tem obrigatoriedade, ele pode buscar, hoje no país, 2.073 marcas, Valéria, é isso? 2.700? Marcas no país, nem todas, lamentavelmente, estão associadas à BF, mas a gente vem fazendo um trabalho bastante forte, a fim de que, tê-las conosco, para que a gente possa aí cuidar de um bom sistema de franquia no país. Então não é, definitivamente, o contrato de franquia não é um contrato adesão, mas é padrão garantindo homogeneidade das condições para cada um dos empresários que decidirem ingressar para aquele sistema. Ressalvada a hipótese que eu disse de critérios objetivos para fazer uma adequação melhor da performance comercial. No que tange a aspecto jurídico, por exemplo, em qualquer cidade, isso é uma cláusula básica de contrato, é vedado produtos alheios ao sistema em cada uma das franquias. Isso independe de porte de cidade, por exemplo. Obviamente, ele vai ter a mesma regra. Numa cidade de 200 ou de 1 milhão, eu vou ter a mesma proibição e as mesmas consequências pelo descumprimento desse contrato. E agora, voltando e caminhando mais para a conclusão da apresentação, o que eu comentei com os colegas há pouco. Estamos acostumados a falar de pré-contrato como contrato preliminar, estamos acostumados a falar em contratos que são instrumentos que vão balizar essa relação. Existe um documento utilizado especialmente em franchise que chama circular de oferta de franquia, muito comum falar você recebeu a COF ou COF e esse documento é elaborado conforme os requisitos do artigo 3º da 8.955 de 94. Então, toda estrutura de documento dessa circular e também do contrato vocês vão encontrá-la no artigo 3º. São 15 incisos. A circular de oferta obrigatoriamente contempla todas as condições contratuais, mas ela é uma apresentação do negócio. Então, eu não encontro na circular de oferta nenhuma sanção. Vamos dar um exemplo. Tudo que eu tenho na circular de oferta eu tenho que ter no contrato. Por isso que eu coloco ali que é o espelho. Então, eu vou ter um capítulo específico na circular de oferta que vai me dizer sobre treinamentos. Quais os treinamentos são oferecidos pela franqueadora, se são só treinamento inicial ou treinamentos de reciclagem, treinamentos de que área, vai estar num texto corrido, linguagem não comercial, tão pouco jurídica, até para que o empresário possa fazer a leitura e ter total discernimento e entendimento dessas condições. essa mesma informação sobre treinamento vai ter lá no contrato um capítulo que fala sobre os treinamentos. Então, muito comum. A franqueadora oferece treinamento inicial para o franqueado e sua primeira equipe de gerentes. Os treinamentos irão ocorrer na sede da franqueadora, informação corrida, não jurídica, lá no contrato tem a obrigatoriedade, uma cláusula, o franqueado se obriga a participar do treinamento inicial, sob pena de não o fazendo, não ter autorizada a inauguração da sua franquia. Então, sempre a informação no contrato, eu vou ter as sanções ou as restrições ou as consequências de um não cumprimento contratual, de uma irregularidade ocorrida, ou no início ou no decorrer dessa relação. Outro exemplo, a obrigatoriedade de compra de produtos. No contrato, você nunca vai ter o rol de produtos oferecidos pela franqueadora. Esse rol vai estar na circular de oferta. No contrato, há uma menção que durante a vigência do contrato, a franqueadora irá disponibilizar a listagem de produtos e tem o direito, sem nenhuma anuência do franqueado, de incluir ou excluir itens da sua relação de produtos. Mas, inicialmente, lá na circular de oferta, eu tenho a relação de produtos daquele momento, daquela fase de implantação. Outra coisa muito comum de acontecer é o seguinte, quando eu sou procurada para fazer uma análise dos instrumentos jurídicos de uma franqueadora, eu digo, você recebeu a circular de oferta? Ah, recebi. Bom, e juntamente você recebeu o contrato. Não, não, o contrato eles vão mandar depois. A circular de oferta pressupõe o acompanhamento de quatro documentos. lá no artigo terceiro, inciso segundo, obrigatoriamente, junto, eu costumo dizer, então, que é uma coletânea, porque além da própria apresentação do business, ele tem seus anexos no sentido de complementar a informação. Artigo terceiro, inciso segundo, a obrigatoriedade da entrega do balanço dos dois últimos exercícios. E por que a lei faz essa determinação? Até para que o empresário, nesse momento, o promissário franqueado, possa avaliar a vida daquela empresa. Qual é a situação de saúde financeira daquela empresa? E aí sim, bom, mas, poxa, mas está com um balanço tão baixo, vai ter condições de ofertar todo o suporte que no decorrer do documento me apresenta. Vai conseguir mandar equipe para fazer aprovação de ponto? Imagina alguém, muito fácil aprovar ponto aqui na Liberdade, nas Perdizes, Jardins, mas eu estou aqui abrindo uma unidade no Tocantins. Vai ter condições de mandar alguém para ficar 15 dias aqui com essa performance que se apresenta em seu balanço? Então, obrigatoriedade de juntamente com a circular de oferta apresentar o balanço. Inciso, artigo terceiro, inciso terceiro, a obrigatoriedade de apresentar as pendências judiciais da empresa franqueadora ou empresas coligadas. E aí é uma pergunta e é um ponto de discussão, mas, Tânia, só relacionamento, só as questões jurídicas ou as pendências judiciais relacionadas à franquia? Não exatamente. Por vezes, eu sou obrigada a colocar uma questão de ordem trabalhista. Então, vamos imaginar, nós temos aí uma franqueadora que tem uma ação trabalhista absurdamente que o valor da causa é 12 milhões. Era um CEO de uma empresa, de uma marca dinamarquesa, e é um valor absolutamente significativo. Mas será que passa? Independe se passa, se vai ser condenado, se o juiz vai adequar o valor. Essa situação, se me perguntar, eu diria dizer, vamos fazer o apontamento, porque, se houver a condenação, a que tempo for, é uma ação que vai ter reflexos absolutamente significativos na saúde da empresa franqueadora. diferente de uma ação trabalhista, e aí não é pelo cargo, eu estou falando de valor, tem lá uma ação trabalhista de 5 mil reais, 20 mil reais. Eu vou colocar? Não necessariamente, porque, ainda que ocorra a condenação, é um valor, dependendo da empresa franqueadora, bastante factível o cumprimento, e que não irá gerar nenhuma consequência. Agora, todas as ações que versam sobre a relação de franquia, ainda que seja uma simplização de rescisão de contrato, que queira a declaração que aquele contrato está rescindido, sem nenhum pleito de indenização, multa ou coisa que o valha, obriga-se a colocar, permitindo que os interessados possam, sim, avaliar, inclusive, o relacionamento, e entender, mas por que as pessoas, numa fase pré-contratual, por exemplo, estão pedindo a rescisão? Pode ser do contrato ou do pré-contrato. Então, artigo 3º, pede que venha a listagem das pendências judiciais. Um outro documento, obrigatoriamente, que deve seguir, e as pessoas acham que, poxa, não tem importância, mas tem uma importância absolutamente significativa, é a relação dos franqueados em operação e dos franqueados desligados dos 12 últimos meses. E por que isso é importante? Porque vocês vão ver que existe um prazo entre o recebimento desse documento chamado COF, e assinatura ou pagamento de qualquer importância para a franqueadora, que é o tempo que a gente diz da decisão, da tomada da decisão do franqueado. A oportunidade que ele tem de avaliar toda a situação e entender se vale a pena ingressar naquele sistema de franquias. A listagem, o objetivo que a lei tem com a indicação é que ele faça uma pesquisa e ligue para os franqueados perguntando o nível de satisfação, como está a rentabilidade. É usual que, lamentavelmente, as franqueadoras tendem a induzir, ela passa uma listinha de franqueados com olha, essas pessoas estão à disposição para prestar esclarecimentos. E normalmente são franquias que estão indo muito bem, Quando os clientes chegam ao escritório, eu digo, você tem liberdade, inclusive, de ligar para o norte, nordeste, sul, e perguntar como é a situação de suporte, de apoio, de rentabilidade em lugares não indicados pela franqueadora. A relação dos franqueados dos 12 últimos meses, também o objetivo é para que a gente possa conversar com as pessoas que não tiveram êxito ou que tiveram qualquer motivo para o desfazimento dessa relação. É muito comum quando a gente também olha e diz o seguinte, doutora, mas essa franquia foi revendida, por isso que não está colocado o nome do franqueado aí. Mas a lei é clara, ela não fala a relação das franquias desligadas, fala dos franquias franqueados. Então eu administrei um caso em que a minha cliente fez o repasse da franquia, ficou grávida de trigêmeos, uma gravidez de risco, depois ela imaginou que com três ela não voltaria a gerir o negócio. E a franqueadora disse, mas Tânia, foi tudo bem, e foi muito fácil vender, até porque quando se fez a due diligence era uma empresa absolutamente saudável, com todas as obrigações em ordem, não teve nenhum problema. Não tem problema, preciso colocar? Sim, ela é uma ex-franqueada. Se ela for consultada, ela vai contar a sua história pessoal e vai se observar que não tem nenhum comprometimento com a marca. É muito comum ver esse descumprimento de contrato por parte das franqueadoras. Sob a argumentação de que, não, eu não coloquei porque a unidade não fechou. Então, ainda em situações de repasse, seja um fechamento litigioso, ou amigável, ou com uma razão fundamentada, se pede que os franqueados desligados nos 12 últimos meses sejam elencados numa lista a fim de que se permita esse contato. A lei vai mais adiante, ela diz com nome, telefone e endereço. Também é comum colocar o telefone da franquia que fechou. Então, liga, 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 obviamente ninguém atende. Porque usa-se da artimanha quando se fala telefone, é inclusive para que você possa ou telefone residencial ou celular e efetivamente esse contato acontecer. E o último documento, ou os últimos documentos que devem ser e devem fazer parte da circular, só é uma circular, se tiverem esses documentos atachados, é o contrato, na lei até, na verdade, fala em modelo, mas vamos falar aqui de uma maneira mais técnica, a minuta do contrato e do pré-contrato se houver. Vocês vão observar mais adiante, já vou adiantar um pouquinho, o pré-contrato não é um documento obrigatório. ele pode deixar de existir? Pode. E daí eu já explico o porquê. Então, a minuta do contrato de franquia e do pré-contrato se houver, com texto completo. Porque também é muito comum na parte de royalties e de contribuição de fundo de publicidade que, doutora, isso é uma minuta, como se eu não soubesse o que é uma minuta. Mas a parte comercial, quer dizer, o valor de percentual ou de valor fixo de royalties ou de fundo, obrigatoriamente, na minuta do contrato, tem que estar expressa, a fim de que eu possa verificar a viabilidade do negócio. Mas, doutora, já não está na COF, na parte de apresentação, está na parte de apresentação da circular, mas a minuta do contrato faz parte e o texto e o texto é completo nesse sentido. Então, partes que, obviamente, por ser minuta eu não tenho, é a qualificação da parte e o território, porque cada um vai ser definido um território de atuação, que, aliás, é um ponto de bastante conflito e precisa estar muito claro no contrato. Qual é o território de atuação e em que condições esse território é oferecido. Ok? Até aqui? Dúvidas? Perguntas? Então, o doutor está me dizendo para as perguntas para o final. Ele está ávido para começar a parte. Bom, falando do pré-contrato, como eu disse para vocês, até a própria lei fala de se houver, porque é um contrato preliminar que vai balizar a relação em apenas um momento. Um momento, principais pressupostos da fase de implantação. então, do ingresso no sistema até a inauguração dessa franquia. É muito comum também pegar alguns colegas avisados que fazem o pré-contrato ou a cópia do contrato. Tenho que ter previsão de pagamento de royalties no pré-contrato? Obviamente não. Enquanto ele está implantando, se a maioria que é mais comum é o pagamento de royalties sobre um percentual sobre o faturamento, nesse momento que ele está fazendo a implantação, ele não tem faturamento. Então, não haveria de ter pagamento. Ele ainda não começou a fazer uso da marca, ele está se preparando. Então, é um contrato mais curto que baliza a parte de implantação. Então, existe aprovação de ponto por parte da franquiadora? Tem projeto arquitetônico? É obrigatório contratar escritório de arquitetura? Como é feita essa inauguração? É um contrato com prazo normalmente de três meses, podendo ser prorrogado por mais três, mas que normalmente não acontece, porque é muito difícil uma franquia ter esse tempo de montagem, porque ali ele já está pagando a alocação, porque os valores já estão sendo gastos, e quanto antes ele implantar, quanto antes ele começa a operar, até atingir o ponto de equilíbrio, que é diferente do retorno do seu investimento. mas o tempo é bastante importante nessa situação. Conhecimento do teor do contrato de franquia não dá uma outra coisa que é comum acontecer, vem a circular de oferta só com o pré-contrato. Aí de novo a advogada chata liga para a franquiadora e diz, olha, está faltando o contrato. Doutora, mas nós estamos implantando, por que a senhora quer saber do contrato de franquia? Mas obviamente agora, quando se recebe a circular de oferta, é o momento de avaliar como é que serão as condições pactuadas entre as partes. Eu não posso correr o risco de montar, ter um gasto, um investimento, não é gasto não, mas um investimento de 350, 400, 200, 100 mil reais e na hora que receber o contrato falar, olha, isso eu não concordo, isso não é saudável, isso não está bom, não, isso é inviável. Então, por isso que a lei estabelece que a circular de oferta vá também com o contrato de franquia, porque toda e qualquer análise deve ocorrer antes e não depois que aquela franquia está implantada e que o empresário, que nesse momento o promissário franqueado, já fez um investimento significativo e muitas vezes mudou sua vida, pediu demissão, mudou de cidade, arrumou um sócio, discutiu condições da sociedade, então vai efetivamente, nesse momento, ele tem que entender qual é o regramento do contrato de franquia. e firmado o pré-contrato ou o contrato após, no mínimo, após 10 dias do recebimento da circular de oferta. Então, a lei é muito clara em dizer, lá no artigo 4º, que entre o recebimento da circular de oferta, que hoje vocês já entenderam que é um documento, é na verdade uma coletânea de informações do próprio negócio agregado aos documentos, não é possível antes de 10 dias pagamento de qualquer valor ou assinatura de qualquer documento. Também é comum as pessoas responderem, olha, eu recebi a circular de oferta e tenho um documento para assinar aqui, declaração de recebimento circular de oferta. Posso assinar ou estou me comprometendo? O recebimento não significa nenhum cumprimento, não é assunção de nenhuma obrigação, simplesmente que você recebeu para avaliar as condições contratuais e comerciais daquela franquia, daquele negócio, daquele business. Ah, mas a taxa de franquia é de 35 mil reais. Para garantir o território, isso nós vimos, claro que nós não podemos comentar por questões de sigilo, mas na própria comissão de ética, não era um valorzinho simbólico para segurar o território. A lei veda qualquer sinalzinho simbólico. Aliás, como é uma lei de 94, ainda fala de calção, que hoje não há nem de se falar no Instituto Franchise sobre calção. Mas nenhum valor. a qualquer pessoa, a lei é cuidadosa, porque também é outro argumento que eu escuto muito de franquiadores, eu digo, mas olha, com oito dias de recebendo de cofre, meu cliente já fez o depósito, doutora, não foi para mim. Foi para consultoria contratada. Ah, sim, então não foi para o senhor, foi para o consultor que o senhor contratou, então o senhor acha... Então a lei fala qualquer pessoa, ainda que um terceiro, que tenha uma relação de consultoria com a franquiadora, se não respeitar os dez dias, é o que eu tinha comentado um pouco com vocês um pouco mais no início da minha fala, que não respeitados os dez dias, podemos arguir anulabilidade do contrato e solicitação de todas as restituições pagas corrigidas com juros de poupança. Também é comum acontecer, e aí já fica prejudicado quando eu falo de anulabilidade desse contrato, depois de dois anos, então aconteceu lá. a parte, o franquiado não foi respeitado os dez dias, com oito dias ele fez o pagamento e com quinze dias assinou o contrato. Já tem um descumprimento bastante significativo. Depois de dois anos, quando essa operação não vai indo bem, ele chega no escritório e fala, não, vamos pedir para anular esse contrato, quero todo o meu dinheiro de volta, porque eu guardei essa desculpa aqui na manga do meu casaco. Não dá. E aí podemos falar, sim, de rescisão do contrato, mas não por esse motivo. Claro que, obviamente, a gente vai perder a chance de demonstrar para o terceiro, seja o juiz ou o árbitro, que já houve um descumprimento. Mas o que vai fundamentar o rompimento, o desfazimento dessa parceria, certamente, são as obrigações não cumpridas, a inviabilidade do negócio, mas não tem, não dá para usar esse artigo quarto com seu único parágrafo como condição básica para romper o contrato. Depois de dois anos, um ano, três anos, então só uma menção, porque também é muito comum ter essa sensação. Está aqui, não cumpriu, agora vou me valer. Agora eu deixei quietinho aqui, vou ficar aqui esperando. No momento oportuno eu saco essa, não é possível. Só finalizando o pré-contrato, quando eu digo que ele é um documento que pode ser abolido, eu particularmente não uso o pré-contrato, porque a gente é uma fase muito curta, que muitas vezes, quando assina-se o pré-contrato, na hora da assinatura do contrato, tem uma série de ressalvas e reservas, e aí eu tenho uma franquia estabelecida, montada, e um franqueado questionando as condições contratuais. Quando não existe o pré-contrato, obviamente, no meu contrato de franquia, eu tenho que ter um capítulo que vai balizar a parte da implantação. Então, o primeiro capítulo é da implantação, onde todas essas regras que estariam num documento apartado pré-contrato vão estar dentro do contrato de franquia. Inclusive, se houver o rompimento antes do início da operação, como é que fica a situação da taxa? Há devolução? Não há devolução? Então, não é para... O que regulamenta nessa fase não é para ficar esquecido e não é para ficar... Até o artigo 6º da lei diz que o contrato de franquia é escrito. Lá atrás, hoje a gente já está na sexta geração do franchise, onde eu tenho a parte franqueada muito participativa. Antigamente, o contrato de franquia era verbal. Hoje, não mais. O artigo 6º da lei estabelece um contrato escrito, não há necessidade de levar ao cartório, não tenho interesse que terceiros tenham conhecimento, mas fala, inclusive, de reconhecimento de firmas. Então, quando eu não tenho pré-contrato, obviamente, no contrato de franquia eu tenho que ter um capítulo que vai regulamentar essa fase da implantação. Contrato de franquia, cláusulas genéricas, objeto do contrato, isso é básico, isso é muito simples em todo, em qualquer contrato, eu tenho sempre que ter objeto, eu tenho que ter cláusulas que versem sobre a marca, que falam sobre a marca, e outro dia me perguntaram, a lei, lá, aí está no artigo terceiro de novo, inciso 13, diz que a franquiadora deve dizer qual é a condição da marca perante o INPI. Recém, nós tivemos até uma discussão, tinha uma marca que na sua circular de oferta dizia o seguinte, a marca encontra-se em situação de litígio, o terceiro vem pleiteando a sua titularidade, diante desse cenário, caso esse terceiro tenha ganho sobre a titularidade da marca, os franquiados desde já estão cientes que deverão alterar o nome da franquia, honrando todos os custos inerentes a essa mudança. E essa marca pode ofertar a franquia? Pode. A lei não diz que a franquia só pode ser concedida se a marca estiver em situação regular. A lei diz que eu devo contar ao promissário franquiado a situação dessa marca. Para nossa surpresa, nós já tínhamos ali quatro franquiados que estavam na marca, sabiam do risco que corriam. Então é uma marca que eu poderia não aceitar na BF? Não. Se chega um cliente no escritório e diz, olha, essa franquiadora é irregular, veja, a marca não está registrada. Não, ela está contando exatamente o que está acontecendo. Colocava, inclusive, o número do processo a fim de que esse terceiro interessado pudesse buscar informações e tomar a sua decisão. Está regular? Obviamente que eu acho uma atitude bastante temerária, porque amanhã se o grande trunfo de um franchise é a notoriedade da marca, com certeza essa, e não tinha efetivamente, vai ter um prejuízo para a parte. Mas ela foi, ela atendeu o estabelecido na lei, no artigo 3º, inciso 13, que diz que ele deve informar a situação da marca, e informava-se que ela estava em situação litigiosa. Irregularidade? Nenhuma. O território, a lei estabelece lá no artigo 3º, inciso 9, que se território deve ser concedido em caráter, em que caráter ele é concedido, hoje se fala de exclusividade e preferência, eu tenho uma diferença muito significativa, o mercado trabalha com exclusividade quando essa franquia é estabelecida em shoppings, quando eu trabalho com street, eu trabalho sempre com preferência que se em determinado território a franqueadora observar a possibilidade comercial da implantação de uma outra franquia, o franqueado sempre terá o direito de preferência. Não exercendo seu direito, a franqueadora poderá em seu nome abrir uma franquia ou conceder a terceiros. Direitos e obrigações das partes, eu tenho por todo o contrato, e como eu disse a vocês, a sensação sempre que é muito maior para o franqueado, mas de uma série de obrigações do franqueado, de novo repetir, participar de um treinamento, obviamente é a obrigação da franqueadora coordenar a elaboração desse treinamento, então existe uma obrigação ainda que não esteja clara, quer dizer, clara ela está, não está literal, e as pessoas falam, cadê a obrigação que ela tem que fornecer treinamento? Poxa, mas se ele vai ter que fazer o treinamento? Enfim, prazo do contrato, não existe, a lei não disse um contrato de franqueado de 2, 3, 5 ou 10, a média hoje que o mercado trabalha, 5 anos, algumas empresas que pretendem abrir capital e precisam demonstrar contratos mais longos, estabelece contratos de franquia por 8 anos, raríssimos casos, ainda se encontram um ou dois de marcas importantes, de prazo indeterminado, mas o praxe hoje contratos de 5 anos, média, e com condições de renovação. pergunta recorrente e que para a palestra do Entendendo Franchise na BF é, doutora, depois de 5 anos, se a franqueadora não tiver interesse em continuar o meu contrato, ela pode? Pode, o contrato é prazo determinado, mas ela não tem que fundamentar? Não, seu contrato era de 5 anos, findou, acabou, começa-se uma nova relação, tanto que, após esse período, é estabelecido normalmente nesses contratos que com 6 meses antes de findar o prazo, ele vai receber uma circular de oferta de franquia, de novo, com a minuta do contrato, não há nem nesse momento de falar de pré-contrato, porque a fase de implantação já passou, mas com as condições. Ah, então ele pode hoje estar pagando 8% de royalties e daqui 5 anos chegar a receber um contrato que ele vai pagar 25% de royalties? Pode. A cada prazo, seja de 5, de 3, de 10, de 8, começa uma nova relação de franquia. Obviamente, como é uma relação de ganha-ganha, quando a gente fala, parece que é poética, o sucesso do franqueado é o sucesso da franqueadora. Não tem nada de poético, tem de cunho absolutamente comercial. Quanto mais rentável for a franquia, maior a remuneração da franqueadora, porque a maioria trabalha com percentual, percentual do faturamento. então também não é verdade quando a gente diz assim, essa franqueadora pouco se importa com o meu negócio. Não, ela se importa muito com o negócio porque não é seu, de vocês. Você usa uma marca e a tecnologia ou a gestão daquela franqueadora. E o fundo de comércio, o estabelecimento comercial é deste empresário. Então, obrigatoriamente, tem uma cláusula que fala de como vai ocorrer essa renovação de contrato. Remuneração, que é o pagamento de royalties. A lei também, é só royalties? Não são royalties. Eu tenho empresas que alugam equipamentos, então, deixa muito claro que vai pagar aluguel de um determinado equipamento. Um ponto bastante controvertido que todos os meus clientes, os franqueadores, ficam super indignados que lá é obrigatório pelo praxe e por mercado o uso de um sistema de gestão, um sistema de gestão que ainda permita o acesso remoto. Então, a franqueadora pode entrar nesse sistema de gestão de uma das franquias e olhar todos os seus números, rentabilidade, atendimento diário? Pode. Então, é muito comum falar, mas Tânia, o franqueado é obrigado a implantar um sistema de gestão que custa 7 mil reais. Está escrito isso lá na planilha de investimento. Mensalmente, ele vai pagar uma taxa de manutenção desse sistema. Nunca é para a franqueadora, é sempre para terceiros. mas a lei, lá no artigo 7, no artigo 8, desculpe, artigo 3º, inciso 8º, diz que deve-se constar do contrato de franquia circular todas as importâncias pagas à franqueadora ou a terceiros indicados por ela que represente uma obrigação contínua. Então, mas eu não sou eu que cobro, hoje é comum no mercado uma taxa de 450, 500 reais de sistema de gestão. É muito comum não, não, tira isso aqui do contrato que esse dinheiro não vem para mim. Sim, vem para uma empresa que é homologada e normalmente essas empresas são homologadas, foi homologada pela franqueadora, representou uma saída de dinheiro mensal, contínua, permanente, obrigatoriamente tem que estar no contrato. Então, quando a gente fala de remuneração aqui, não é remuneração só da franqueadora, mas também de terceiros indicados por ela. Contribuição de publicidade e marketing, isso também tem um grande equívoco, as pessoas dizem, olha, meu cliente paga 8% de royalty mais 2% de fundo de publicidade, essa franqueadora 10% é muito dinheiro. Na verdade, quando ele paga um percentual para marketing, contribuição de publicidade e marketing, esse dinheiro não pertence à franqueadora, é um dinheiro que pertence ao sistema, também é muito comum quando eu faço negociações de débitos do franqueado junto à franqueadora, que o advogado queira ele está devendo 15 mil reais, 7 mil reais de, 14 mil reais, 7 de royalty, 7 de fundo de publicidade. Doutora, vamos discutir uma remissão, eu posso fazer remissão daquilo que pertence à franqueadora, então eu posso remir um valor dos royalties, ah, vou te dar 50% de desconto do fundo de publicidade, não, porque como não é uma remuneração da franqueadora, mas sim uma contribuição para o sistema, esse dinheiro pertence a todos os franqueados. significa dizer que qualquer perdão, qualquer isenção, eu deveria e tenho que consultar cada um dos franqueados, todos concordarem, e aí sim eu aplicar qualquer desconto. Caso contrário, absolutamente regular. Esse dinheiro vai para uma conta apartada, que é gerida pela franqueadora, mas não é sua, por isso eu até coloquei aqui contribuição, que quando não se tem atuação no mercado, tem confusão desses valores. causas e efeitos de rescisão vão permeando todo o contrato. E cláusulas específicas sobre abastecimento da franquia, não obrigatoriamente ele vai comprar da franqueadora ou de fornecedores homologados, alguns contratos podem impor a qualidade do produto, isso é muito comum na área de alimentação, alguns produtos compram-se de fornecedores homologados, mas por exemplo, de uma grande lanchonete, toda a parte de legumes, verduras, não precisa, pode ser um fornecedor local, desde que de primeira linha, de primeira qualidade, ou tal especificação, o alface americano roxo. Então isso é muito comum ter definições quanto a abastecimento, principalmente para dar a garantia da padronização do produto que é ofertado ou no varejo do produto que é vendido. O suporte é oferecido pelo franqueador, como eu já comentei com vocês desde o início da minha fala, as consultorias, eu sempre sou muito cautelosa na redação de não colocar periodicidade, porque se você disse que é três vezes por ano, três vezes por ano você tem que estar lá, se você disse que é mensal, mensalmente você tem que estar fazendo essa visita, mas já lembrando a vocês e ratificando a fala inicial de que o suporte não é consultoria de campo, mas os treinamentos, atendimentos, lançamento de campanhas, lançamento de produtos, todas essas ações são consideradas como suporte. Cláusula de não concorrência, aí a gente precisaria de uma manhã inteira para falar da cláusula de não concorrência, alguns colegas também que não atuam na área acham que é abusivo, é inconstitucional não concorrência, não, mas também não tem aplicabilidade absoluta. Se a franqueadora não comprovar que ela fez o seu papel, ela cumpriu todas as suas obrigações, então imagina uma franqueadora que não oferecia nenhum tipo de suporte, não cuidou da divisão de território, não atualizou os seus produtos e o franqueado está lá fazendo um pagamento de royalties que gira em torno de 7 mil reais. Está remunerando, está remunerando simplesmente pelo uso da marca, então aí já não deveria ser franquia, então deveria ser contrato de licença de uso. Não dá condições, a marca tem um problema consumirista que acaba se tornando se público e causando prejuízo a cada um dos empresários individuais que representam a franquia naquele mercado. Bom, e aí ele é obrigado a encerrar o seu negócio e parar? Não. Aí sim, mas obviamente é muito difícil que tenha composição nesse sentido, as franqueadoras são bastante resistentes e lutam pela não concorrência e cabe aí o terceiro que vai avaliar o caso, observar se vai ter ou não aplicabilidade da cláusula de não concorrência. O ponto que é bastante controvertido é o prazo, alguns franqueadores colocam prazo de 10 anos de cláusula de concorrência, o Cade nesse sentido já se manifestou que nada tem a ver com franquia, mas tem a ver com direito concorrencial, que um prazo mínimo, um prazo máximo seria de 5 anos, então muitas vezes quando você vê uma cláusula de concorrência de 8, 9, 10 anos, pode até ser que o juiz ou árbitro venha aplicar a não concorrência, mas fazer a adequação do prazo que está excessivamente oneroso a parte ficar 10 anos sem operar naquele negócio. A cláusula de não concorrência aqui tem que estar muito bem azeitada com a questão do território. Tem um caso emblemático no mercado que o franqueado tinha um... era uma franquia odontológica, ele estava na Vila Clementino e o contrato à redação da não concorrência dizia o seguinte, que no caso, sempre no caso de término ou rescisão do contrato, o franqueado não poderá dar continuidade nos seus negócios no território de atuação. Então a cláusula foi redigida com um pouco de precariedade e de divisão. Bom, ele não pode continuar no seu território. Simples, ele estava na Vila Clementino, ele foi para Santa Cruz. Era um consultório odontológico, onde existe a relação de confiança, é bastante importante, e ele deu continuidade aos seus negócios. A franqueadora ficou louca, ajuizou uma ação para aplicar não concorrência, dizendo que ele abocanhou todos, porque a cláusula de concorrência, ela protege a carteira de clientes e o mesmo know-how. E, obviamente, que não teve êxito, porque ele não podia continuar na Vila Clementino, perfeito, foi para o bairro vizinho, e, óbvio, com uma relação de confiança, como a relação de um dentista com seus pacientes, os pacientes não se importaram de descer três, quatro quadras, que já era outro bairro. Então, olha só uma cláusula de não concorrência mal redigida, o prejuízo pode trazer a franqueadora. E foi assim que foi feito, tanto que não houve nem recurso, porque foi muito bem fundamentada a sentença pelo juiz, e a cláusula era patente, a redação bastante precária e equivocada. Tem cláusulas que falam sobre a transferência ou seção de direitos, diferentemente de um fundo de comércio que não carrega uma marca de notoriedade, eu venho do meu fundo de comércio, meu estabelecimento comercial para quem eu quiser, quando trata-se de franquia, eu digo para o doutor César, doutor, eu quero 500 mil pelo estabelecimento comercial. Ele disse, perfeitamente, eu tenho esse capital, está aqui, vamos transacionar. Foi feito o deal de diligence, levantou-se tudo, vamos transacionar. Em franquia, não exatamente. Devo apresentar ao doutor César, a franqueadora, que irá verificar qualidades mínimas e aí sim, havendo as qualidades mínimas, ele atendendo o requisito, até porque na circular de oferta, também lá no artigo 3º, obrigatoriamente, eu tenho que dizer qual é o perfil desse franqueado. Em algumas situações, a exemplo de odontologia, algumas redes, obrigatoriamente, o franqueado tem que ser dentista. Em outra, obrigatoriamente, tem que ser engenheiro. Então, atender os requisitos da qualificação pessoal do franqueado, pode ser feita essa transação. Sempre que uma unidade é revendida, a franqueadora tem direito de preferência, está pactuado, e o prazo comum do Código Civil dos 30 dias para manifestar o seu interesse pela aquisição daquela franquia. De verdade, no mercado, é muito difícil. Recém, fui oferecer para uma franqueadora, ela disse, doutora, eu não tenho o menor interesse, isso é um absurdo. Eu disse, o absurdo é o seu contrato, o que faz essa previsão, eu só estou atendendo o previsto no seu contrato. Ele achou, assim, um outragem da parte do meu cliente, a notificação de dizer que ele deveria exercer, eu disse, não, mas eu nem sabia que tinha essa cláusula. Então, o senhor tem que se acertar com o seu advogado, porque hoje aqui, o senhor tem que me responder se tem interesse ou não. sucessão da franquia, esse é um ponto que eu até sugiro ao doutor César que a gente faça aí uma palestra para falar sobre sucessão, é um ponto controvertido, porque se o contrato é direito personalíssimo e eu tenho essa questão do perfil, muitas vezes o filho de um franqueado, no caso de uma incapacidade temporária, permanente ou morte, pode não ser aceito pela franqueadora se ele não atender os requisitos. E aí a gente vai bater de frente com a questão de direito sucessório, que, bom, mas eu tenho direito, eu sou herdeiro, eu sou sucessor, mas não atende os requisitos e é um ponto bastante controvertido que deve-se ter uma manhã, uma tarde para que possamos falar e pensar nas alternativas. E as cláusulas que tratam de penalidade, obviamente eu nunca vou ter um capítulo que fale de penalidades, mas no decorrer a depender, aquele exemplo que eu dei a vocês, não só penalidades de ordem pecuniária, mas também de aplicação de vedações. Não participou do treinamento inicial, não tem autorização para inaugurar. Poxa, mas o treinamento inicial só vai acontecer agora o próximo em setembro, eu estou com o meu negócio pronto, é junho. Se não participou, não autoriza, não abre o negócio. Então, não tem uma multa, mas tem uma proibição que fatalmente vai ter um reflexo financeiro bastante significativo para o franqueado. Fim, damos aqui a apresentação. sobre o Instituto Franchise. 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 O Instituto Franchise.